Chofan, como é que você tá se sentindo depois dessa chuva de votos? Eu tô muito feliz que as pessoas me veem desse jeito, eu fico muito feliz com isso, que a minha interação dá certo, dá certo, dá certo. Eu consigo manter relações. Agora eu vou chorar. Eu já sei que eu vou chorar. Você achava que você conseguia? Foi só aqui que você percebeu? É que eu era meio exquisitão, pô. Se não é esquisito não, Chofan. Eu sei que você torce por mim, e mãe, as pessoas gostam de mim, não precisa se preocupar. Tá tudo bem. Caralho, mano. Doideira, hein, velho. Todo mundo gosta de você. Todo mundo. Vai lá. Doideira, mano. Se pá, né? A mãe dele tava preocupada dele. Cara, minha tia, uma dessa tá rindo, né? Porque... Pô, a mãe dele é chupa pra caralho. Nesse clima aqui de emoção, de companheirismo de todos vocês, a gente encerra mais essa semana. Mais uma salva de palmas dele. Semana que vem, ó, é outro jogo. Onde? Fiquem bem, divirtam-se e concentrem-se. Certo?